Você, você bem aí? Tá falando comigo? É daquelas pessoas que pagam um ano de academia e vão só duas semanas? Não. Ou então você é aquela pessoa que sempre fala segunda-feira eu vou começar a malhar e nunca começa? Então, ó, esse vídeo é pra você. Eu vou compartilhar cinco dicas práticas pra iniciantes ou pra quem tá querendo iniciar na academia. Então, ó, já deixa o seu like aí, já começa a treinar esse dedinho, compartilha esse vídeo com as suas amigas e também deixa aqui nos comentários qual é a sua situação e como é que eu posso te ajudar. Prefiro não comentar. Presta atenção porque as dicas que eu vou compartilhar aqui com você são dicas que eu queria que tivessem compartilhado comigo assim que eu comecei. Tem muita coisa aqui que você vai falar assim Ah, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? Então, vamos lá. Primeira dica. Estabeleça metas tangíveis. Eu não entendi o que ele falou. Metas realistas. O que que eu vejo acontecer com muita frequência, né? A pessoa que era sedentária ou nunca se exercitou ou nunca passou de duas semanas na academia e aí quando ela se matricula ela quer treinar cinco, seis, sete vezes por semana, né? Sair de um estado de sedentarismo extremo pra uma rotina de atleta praticamente sem passar por todas as etapas necessárias. E isso tem muito a ver com o mal do século, né? A ansiedade. A pessoa quer compensar uma vida inteira de hábitos ruins em algumas poucas semanas de academia ou até dias. E aí tem dois problemas principais no futuro. Muito provavelmente seu corpo não tá preparado pra receber uma rotina de treinos tão intensa que você pode acabar se machucando. E dois e pior de todos é que você muito provavelmente não vai conseguir manter essa rotina tão intensa por muito tempo. Então, de novo, estabeleça metas realistas. Se você nunca treinou, se você não fazia nenhuma atividade, começa treinando duas, três vezes por semana. Quando isso for fácil pra você, quando for uma coisa automática, aí você vai quatro vezes. E aí depois cinco, e assim sucessivamente, até você começar a gostar. E assim, e aquilo ser... fazer parte da sua rotina, ser um hábito. Então, vai devagar, porque um passo que você dá na direção certa já pode ser o passo da sua vida. Nossa, ficou mara essa frase, hein? Gostei. Segunda dica, também muito boa, os donos de academia vão me matar. O maluco é brabo. Mas é boa pra você. Cuidado com os planos longos. Sim, o que dá dinheiro pra academia, né? Justamente as pessoas que fazem planos muito longos e não vão, e desistem no meio do caminho. E tem muito iniciante que faz isso. E a intenção por trás disso é boa, na verdade, né? A pessoa pensa assim, ah, eu tô colocando, investindo aqui meu dinheiro, então eu vou me obrigar aí. E aí, que tal o perigo? Quando se torna uma obrigação, quando se torna um peso, um fardo, você não vai. Ou então, quando vai, vai com muita má vontade. E, na verdade, essa segunda dica tem muito a ver com a anterior, de metas tangíveis, metas realistas. Se você não ficou ainda nem um mês na academia, por que você acha que vai ficar um ano? Calma. Eu tô muito calma! Faz um plano intermediário, né, que atenda o seu bolso, mas também não frustre as suas expectativas. E que se você, por acaso, precisar trocar de academia, se você entrou e viu que não era bem aquilo que você tava pensando, se você tiver que se mudar, enfim, você vai conseguir sair daquele lugar com muito mais tranquilidade, com muito menos peso na consciência. E eu, particularmente, gosto muito dessa dica, pra algumas pessoas, talvez, nem faça tanto sentido, porque eu vejo muita gente, assim, entrando na academia, pagando por um plano de um ano, fica dois meses, depois desiste, fica até com vergonha de voltar pra academia, perde esse dinheiro, e isso acaba se tornando mais uma desculpa pra pessoa não praticar atividade física, não tá numa academia, porque ela sente vergonha dela mesma. Tô triste, não tô feliz. E vamos lá pra terceira dica, maravilhosa essa. Se você odeia musculação, não comece fazendo musculação. Gente, parece óbvio, mas as pessoas ficam se obrigando a fazer coisas que elas não suportam. E aí, fica muito difícil sustentar no longo prazo. É claro que, se você tem um objetivo estético, você já cansou de ver aqui no canal, que a musculação é mais eficiente pra isso. Porém, se você odeia, se você não suporta, se você não tem paciência, começa fazendo alguma outra atividade que você goste, ou que seja menos pior pra você. Uma aula coletiva, corrida, enfim. E aí, quando a prática de uma atividade física for algo normal pra você, for algo automático, prazeroso, aí sim você vai inserindo alguns treinos de musculação, alguns treinos de força na sua rotina. E, pra ser bem sincera, gente, a maioria das pessoas não começa gostando de musculação. O que elas gostam é do resultado. E aí, conforme elas gostam do resultado, elas vão conseguindo fazer musculação com mais empenho, com mais dedicação, e os resultados vão melhorando. Enfim, é um ciclo virtuoso. E aí, essa dica 3 já se liga à dica 4, que é escolha com cuidado a sua academia. Tem muita gente que escolhe uma academia que tem só musculação pra se obrigar a fazer musculação. E, mais uma vez, não se obrigue a nada. Tem que ser algo prazeroso, leve, que você sinta prazer em ir à academia. Então, se você não gosta de musculação, mas gosta de fazer spinning, em aulas coletivas no geral, escolhe uma academia que tenha essa opção pra você. Além disso, pensa no preço, no serviço oferecido. Tem gente que fica economizando muito, vai pra uma academia que não é tão legal. E aí, por isso mesmo, não consegue ter consistência. Vai lá um dia nessa academia, faz uma aula experimental, observa como é que são os professores, se eles são atenciosos. Se eles são atenciosos não só com mulheres bonitas, mas com todo mundo. Presta atenção no horário de funcionamento, se atende a sua rotina, se funciona final de semana, caso você queira treinar final de semana. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Ah, inclusive, vale eu compartilhar aqui com você a minha experiência no crossfit, que eu não sou iniciante na academia, mas sou relativamente iniciante no crossfit. Já era pra eu ter começado no crossfit há um bom tempo. Só que, o que que me impediu de começar? Eu não ter encontrado uma box que atendesse as minhas expectativas, as minhas necessidades, né? Que fosse perto da minha casa, que o preço fosse relativamente bom, porque crossfit é um pouco mais caro mesmo. E também pela vibe do lugar. Isso, pra mim, faz toda a diferença. Nessa box que eu tô agora, as pessoas são receptivas, não tem aquele monte de panelinha. Eu estou sentindo uma treta! Enfim, foi um lugar que eu me senti bem. E na academia que você for treinar, você também tem que se sentir bem. Você tem que sentir... Não um peixe fora d'água. Você tem que sentir que tá... Você tem que sentir que, de alguma forma, você pertence àquele lugar. Ou que você pode pertencer àquele lugar, conforme você for frequentando. E, às vezes, gente, escolher uma academia é igual escolher namorado, tá? Pode não dar certo de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Vai ser só lá na quinta vez que você vai encontrar aquela academia que, nossa, faz seu coração até acelerar. A quinta dica também é algo assim que poucas pessoas param pra pensar. Se você tá começando, vai num horário que é menos disputado, né? Os horários que a academia estão mais cheia são de manhã, lá pelas 7, 8 horas da manhã e à noite. De 6 até umas 9 da noite, mais ou menos. Em geral, né? Pelas academias que eu já frequentei, pelo que eu vejo desse nicho. Aí você começa a treinar e vai lá, no horário mais cheio da academia, 7 horas da noite. Nenhum professor te dá atenção direito, monta o seu programa e te mostra correndo, e tá tudo cheio, tá tudo ocupado, e você tem que revezar, e você fica com vergonha porque você não sabe o nome dos exercícios, e tem que ficar perguntando toda hora. Então, evita isso. É claro que assim, você tem que ir num horário que seja melhor pra você, mas, especialmente nesse comecinho, especialmente nos dias que você for montar o seu treino lá com o professor, vai num horário mais vazio, vai num horário que você consiga ser melhor assessorada, que você receba uma assistência melhor dos professores, que você não tenha que se expor tanto, porque no começo a gente tem vergonha, a gente erra, e é normal, tá? Você tá ali pra aprender, você não tem nenhuma obrigação de começar na academia já sabendo tudo, pelo contrário. Então é isso, gente. Na verdade, eu tenho muito mais dicas aqui pra iniciantes, são coisas que eu venho anotando e observando há muito tempo, e se você gostou desse vídeo, você deixa nos comentários aqui embaixo falando Carla, eu quero mais dicas, por favor, me ajuda, porque eu nunca consigo ter consistência, ou então eu tô perdida na academia, que eu vou fazer questão te ajudar. Também curte esse vídeo e ativa as notificações pra você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!